E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma última notícia aí que acabou chegando pra gente agora aí no final da tarde, tá bom? Onde o ator ucraniano acaba de perder a vida e mais detalhes vamos falar a partir de agora, tá bom? Mas antes disso eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixe o seu like. Pois é, sou o Washington Lisboa e a partir de agora eu vim trazer aqui uma informação muito útil pra vocês. Onde o ator ucraniano Pachali morreu aos 33 anos de idade neste domingo, após uma batalha em Irpin, na Ucrânia. Ele se juntou às forças de defesa territorial das Forças Armadas Ucraniana para defender o país contra os russos na última semana. A informação foi dada pela página do Festival Internacional de Cinema de Odessa, o principal evento ucraniano do setor. Em 6 de março, como resultado de um bombardeio de ocupantes russos na cidade ucraniana de Irpin, o famoso ator ucraniano Pachali foi morto. Ele tinha 33 anos. Diz o comunicado deixando assim todos muito tristes. Também conhecido como Pavlov Li e Pachali, o ator publicou a foto com o uniforme militar no dia 1º de março. Olha aí pessoal, mais uma infeliz notícia pra quem é fã desse ator e também pra quem está torcendo pra que acabe logo essa guerra que ninguém aguenta mais. Bom, eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.